Através das nossas redes sociais, no perfil da TV Tambaú, no Instagram e também no Facebook. Aqui no perfil da TV Tambaú, através do Instagram, quero mandar um alô pro Rick, ele que tá acompanhando direto de Alagoa Grande, no interior do nosso estado. Deixa eu mandar um alô também super especial pra nossa amiga, também mamãe, tô gestante, viu gente? Em maio vai vir o Antony, mas vai vir também o Ian, a minha amiga repórter, que também apresenta. A Anny Gomes está acompanhando o Tambaú agora, tá me passando várias dicas aqui pelo celular, viu Anny? Obrigada, um beijo pra você e boas férias. Agora bora seguir, tá? Vai faltar água.